Galera, o anime dos piratas mais doidos tá voltando de novo na Netflix aí pra sua saga Alabasta. Então mais uma vez a gente voltou aqui pra falar sobre... Isso é hora, mano. Então mais uma vez a gente voltou pra fal... Então mais uma vez a gente voltou pra falar sobre ele aqui no canal. Com certeza o One Piece é tão popular quanto o tanto de episódios que ele tem. E é por isso que a Netflix tá trazendo One Piece dublado. Já trouxe aí a primeira parte e agora tá trazendo mais 60 e poucos episódios. Que por sinal, hoje, dia 12, sexta-feira, é o dia que tava marcado pra sair lá na plataforma dela a segunda parte aí dos episódios dublados de One Piece. Então, se tudo der certo, já tá lá. Mas se você tiver afim de saber do que se trata a saga Alabasta antes de ir pra Netflix assistir, então fica até o final desse vídeo. Fala, galera. Eu sou o Pedrosa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no DaWamp. Então sintam-se em casa, sintam-se bem confortáveis e se liga. Pra quem nunca tinha assistido ou começou a acompanhar agora, One Piece é aquele anime dos piratas, né? O pirata que estica, o Luffy. É lógico que é muito mais complexo do que só pirata que estica. Mas eu já te explico. Se bem que eu prefiro muito o pirata que estica. É da hora pra falar. One Piece segue então a história aí desse grupo de piratas liderados pelo Monkey D. Luffy. O protagonista que tem o poder de esticar as partes do seu corpo, tipo uma borracha mesmo. E ele pretende se tornar o rei dos piratas. Você já deve tá familiarizado com isso. Então eu não vou me alongar demais, entendeu? Alongar, esticar, alongar. Isso é realmente impressionante. Uou. Uou, só... Uou. Bravo. Uau. E o plano dele é encontrar One Piece, um tisolo legendário que pode tornar qualquer pessoa imbatível, segundo as lendas. O grupo dele é conhecido como os Piratas do Chapéu de Palha. E junto eles acabam vivendo muitas e muitas... Dois mil anos depois. E muitas aventuras. Porque já tá quase em mil episódios, cara. Então são muitas aventuras mesmo. Mas vamos lá. A Netflix disponibilizou ainda no ano passado, 2020, no finalzinho, os 61 primeiros episódios dublados. Na época eu até fiz um vídeo que eu vou tá deixando aqui nesse cardizinho. Você pode ver, tá maravilhoso também. Mas ela anunciou um pouco depois, depois de muito rumor, que ela também lançaria os próximos episódios pra fechar um pacotão de 130 episódios dublados agora, em 2021, logo no comecinho do ano. E são os arcos Entering into the Grand Line e o arco Enter Chopper at the Winter Island. Mas basicamente, o que que são esses arcos, caso você queira saber? Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! O Entering into the Grand Line, que é o primeiro arco aqui, vai do episódio 62 até o 77. E nesse arco aqui, enquanto o bando do chapéu de palha tá descendo na Reverse Mountain até a Grand Line, né? Uma enorme baleia aparece tapando o caminho deles e fazendo com que eles vivam uma nova aventura ali, bem rapidinho. Só que assim, eles tão com o leme quebrado e eles tão prestes a bater na baleia. Mas o Luffy consegue disparar um canhão e desacelerar o barco, só que ele acaba quebrando aquela parte da frente do navio que é uma ovelha. E aí, com toda aquela tensão rolando por causa da baleia que atrapalhou eles no caminho, o Luffy acaba ficando com raiva e dá um socão na baleia. Tipo, direto no olho dela, mano. Que coisa maldosa! Para um arco pra você ver! Para um arco! Ah! E aí começa um rolê lá bem louco deles entrando dentro da baleia e várias coisas acontecendo. É bem interessante. Já o próximo arco, que é o Winter Chopper at the Winter Island, ele vai do episódio 78 até o 91 do anime. E esse é o arco onde a Nami fica doente. Só que a tripulação não tem nenhum médico entre eles, então ela não pode se curar. Então eles vão atrás de um médico pra poder curar a Nami de uma vez por todas. Mas acabam encontrando o pirata Wappo, que é o pirata que sai comendo o navio inteiro deles, atacando eles. Com o poder de uma das Akuma no Mi, uma das frutas do diabo. Que é a Manty Manty Fruit, que simplesmente faz com que ele consiga comer várias coisas bizarras, tipo madeira do navio. Mas acabam descobrindo que eles não são nem um pouco bem-vindos lá. E aí que começa o arco do Chopper, que é aquela rena, que acaba entrando na tripulação deles um pouquinho depois. É bem da hora também. Realmente esses arcos são muito bons, de verdade. Vale muito a pena assistir. Ainda mais com essa dublagem da Netflix, que tá dividindo opiniões. Eu tenho um vídeo no canal aqui falando dela. Tem gente que prefere a da Cartoon, tem gente que prefere essa nova da Netflix. Mas eu acho que ela tá boa e faz jus a uma dublagem legal. O que você acha da dublagem? Escreve pra mim nos comentários, vai. Pra ver esse vídeo aí da comparação das dublagens da Cartoon Network e da Netflix, eu tô deixando aqui nesse card também. Então dá uma olhada. Semana que vem, provavelmente, eu vou fazer outro vídeo aí comparando as próximas dublagens aí de algum episódio também desses novos arcos da saga La Basta. Então fica de olho aqui no canal e se inscreve, mano. Não perde. Se inscreve clicando aqui embaixo nesse botãozão vermelho. E já que você tá aqui, já que eu pedi a sua inscrição, também deixa o seu like aqui embaixo. Não custa nada, é extremamente rápido. Deixa o botãozão nesse like aqui e você vai curtir. Beleza, mas fora esses arcos que eu falei agora. A Netflix confirmou a saga La Basta inteira. Ou seja, vai até o episódio 130 do anime. Então falta aí ainda do 92 ao 130. E nessa saga aí aparece o Crocodile, que também aparece pra atacar os piratas, né? Todo mundo quer atacar eles. Eu nem sei porquê. Na verdade eu sei, mas eu não vou contar. E aí o Luffy e a sua tripulação, eles encontram o Senhor 2, o bom Clay, que mostra o seu poder da sua fruta do diabo. E também rolam altas confusões. Olha lá, que delícia, né? E aí finalmente eles acabam chegando lá na cidade de La Basta, né? Tava na hora. Mas aí o Luffy acaba se separando da tripulação. E a sua tripulação tenta se disfarçar ali no meio da cidade. Já o Luffy, ele tá tentando aprender ali a usar o Dance Powder. Que é um pozinho verde lá, usado pra fazer uma chuva artificial. É um pó que traz felicidade e miséria ao mesmo tempo. E é um dos principais focos que essa saga tá trazendo agora dubladinho, bonitinho, em seu catálogo. E sem dúvida, a Netflix tá tentando fazer o seu melhor aí com a dublagem. Trazendo as paradinhas mais legais aí de One Piece. Trazendo esse arco completo pra completar aí esse box de 130 episódios dublados. E vamos ver como é que vai ficar, né? Quem sabe aí esse negócio não faça mais sucesso do que já tá fazendo. E eles resolvam trazer mais episódios dublados. Eu não sei se um dia tem chance de completar aí os perto de mil episódios dublados que já existem de One Piece. Talvez não, mas quem sabe, né? Quem sabe. Mas diz aí, você já começou a assistir One Piece dublado na Netflix? Se você não começou, eu acho que é a sua deixa. Principalmente agora que vão lançar aí mais alguns episódios. Completando 130 episódios. É bastante coisa pra você iniciar nesse mundo de One Piece. Já tem gente comentando nos meus outros vídeos lá que já assistiu um negócio inteiro, mano. Em tipo, dois, três meses. Que doideira é essa? Mas me diz aí o que você pode dizer aqui nos comentários pra completar um pouco mais. E convencer outras pessoas a assistirem essa saga alabasta. Escreve nos comentários que eu quero muito saber. E fica esperto que provavelmente na semana que vem ou daqui duas semanas eu vou soltar aqui no canal uma comparação aí de algum episódio da dublagem da Cartoon Network com essa nova da Netflix. Desse arco aí, dessa saga alabasta. Então, fica esperto e se inscreve no canal pra não perder esse vídeo. Também tem os vídeos aqui do card que eu já falei pra vocês, então dá uma olhada, não perde tão maravilhosos. Mas é isso, meus queridos gafanhões. Se vocês curtiram, já sabem, né? Não sei! Deixa o botão aqui embaixo, deixa o like especial, vai, deixa o botão aí. E se você é novo no canal, o cara de paraquedas não conhecia, mas curtiu, mano? Curtiu as nossas informações aí sobre essa saga alabasta? Se inscreve clicando aqui embaixo então nessa fotinha pra não perder mais nenhuma notícia de One Piece e de vários animes e coisas maravilhosas que eu trago aqui no Down 1. Pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo e não esquece de ver esses vídeos que eu tô deixando aqui, ó, na sua direita, só pra você. E ficamos por aqui, obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo e tchau!